Bom, então, nas vanguardas modernas, o que nós vamos encontrar na pintura? Vai ser aqui um panorama geral. Vamos dar uma olhada nos principais movimentos da pintura. Eu não vou falar de todos, outros serão falados em outros momentos, em outros vídeos, como, por exemplo, o neoplasticismo de Mondrian, existe vídeo separado, sobre isso. Então, eu vou focar aqui naqueles movimentos inaugurais, fundamentais, como o fobismo, como o cubismo de Pablo Picasso, o futurismo, o orfismo. O que é interessante percebermos? Que esses ismos agora são uma constante das vanguardas modernas. Então, essa sucessão de ismos, essas vanguardas que vão reivindicando uma prioridade dentro das próprias vanguardas, isso vai ser uma constante. Então, é necessário estudos, claro, mais aprofundados de textos para compreendermos melhor esse espírito dessa época, dessas rupturas com as tradições, com as ideias burguesas, segundo esses vanguardistas, muitos ligados a ideologias socialistas, existe, assim como na época da Bauhaus, da arquitetura Bauhaus, do funcionalismo, um apego muito forte a doutrinas e a ideologias que estavam ali em ascensão, como o comunismo na União Soviética, o socialismo, depois nós temos ali o fascismo, temos o nazismo, que vai vir em sequência. Então, o período das vanguardas modernas é um período de tensão entre ideologias. E vários artistas, arquitetos, designers, eles vão aderir e deixar isso muito bem expresso nos seus manifestos. O surrealismo, por exemplo, que não vamos ver aqui hoje, o surrealismo tem um caráter ideológico muito forte e escrito nos seus manifestos. Então, vamos conhecer alguns desses movimentos fundamentais e inaugurais. Bom, então, a modernidade, modernismo, a crença na tecnologia em contraponto ao artesanato. O que seria isso? A Torre Eiffel aqui como um símbolo, um paradigma da modernidade, conforme o poema de Apollinaire. Apollinaire é um desses poetas das vanguardas artísticas em Paris, vai ser um grande apoiador dos cubistas, dos pintores cubistas. Então, a modernidade, ela é a quê? Se eu falo a palavra moderno, moderno pode ser os dias de hoje. Nós vivemos aqui, os tempos modernos são os tempos de hoje. Também usamos a palavra contemporânea, muito usada nas artes. Mas ser moderno é ser atual. Então, a palavra moderno tem esses sentidos. Agora, quando falamos de modernismo, colocamos esse ismo, estamos nos referindo a um período histórico que está ali na primeira metade do século XX. E o modernismo se liga especialmente às vanguardas artísticas, que começaremos a ver aqui, e também ao funcionalismo na arquitetura, aquilo que vamos conhecer na escola Bauhaus, na arquitetura, nos cinco pontos da nova arquitetura do Le Corbusier. Então, por exemplo, isso é modernismo, esse ismo, que vai praticamente se tornar uma doutrina internacional. Nós vamos encontrar, inclusive, a chegada disso no Brasil, na década de 30, especialmente. na arquitetura. Então, por que a Torre Eiffel? A Torre Eiffel seria um ápice de uma conquista tecnológica, de uma arquitetura metálica, de uma estrutura metálica, que não esconde a sua natureza. Ou seja, a própria estrutura é a arquitetura. Olha que interessante. Qual é o paralelo que nós podemos fazer com a pintura, que já vimos no impressionismo e no pós-impressionismo? E veremos aqui agora. Assim como a pintura dos impressionistas é construída com cores, com manchas, com mistura ótica, aquelas pinceladas marcadas, então, quer dizer, aquelas pinceladas marcadas são como tijolos que constroem a tela, a arquitetura modernista tende àquilo que eles vão chamar de uma verdade estrutural. Nós vemos isso nos vídeos da Bauhaus e de Le Corbusier. Mies van der Roo também. Então, a Torre Eiffel é uma expressão máxima dessa verdade estrutural. Ela não precisa ser rebocada, ter uma camada de alvenaria por fora. Ela não vai ser recoberta por uma outra arquitetura, uma capa de alvenaria, por exemplo. Ela precisa estar exposta. A beleza da Torre Eiffel é justamente a sua estrutura exposta. A vigência do estilo na época era ali, o ar-nouveau, no início do ar-nouveau, o ecletismo, no ápice da Belle Époque. Então, todo o contexto das exposições internacionais. É um momento em que o homem está passando por um fascínio, a fascinação com as estações de trens e suas estruturas metálicas de vidro, o trem de ferro, cada vez transportes mais rápidos, a luz elétrica começa a ser experimentada, equipamentos como o cinema. É uma época em que o cinema começa a surgir, os equipamentos rudimentares, com Thomas Edison, entre outros, o fonógrafo. Então, hoje, nós temos todo o conforto do mundo digital, dessa quarta revolução digital, assim conhecida. Mas, nessa época, tudo analógico. Então, agora é possível gravar áudio, o cinema está surgindo. Então, é um mundo que o homem está presenciando aquilo, o nascimento das máquinas, dos automóveis, que vai acontecer em um tempo breve. As máquinas estão evolucionando o mundo cada vez mais, e as cidades estão se transformando. Toda a sociedade está sendo impactada por isso, tanto em sentidos negativos quanto os positivos. Claro, a tecnologia vai dar um conforto e um impulso inimagináveis na história da humanidade. Mas, claro, com isso também traz todas as contradições. Não vou entrar nisso, mas já conhecemos aí da Revolução Industrial. Então, vamos imaginar um homem começando a ver os primeiros aviões, não aqui na época da Torre Eiffel, mas mais adiante, e também aquelas máquinas mortíferas da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso vai mudar a história completamente. E essas manifestações de vanguarda artística não vão ficar alheias a isso. Nós vamos perceber que eles vão interagir com esse novo mundo que está acontecendo, com o fascínio das tecnologias, mas ao mesmo tempo, existe também todo um ambiente ideológico que precisa ser bem trabalhado. Outro ponto interessante é a tábula rasa modernista. O que é a tábula rasa? Começar do zero. Apaga tudo, começa do zero. Essa ideia da construção de um novo homem. Um novo homem que precisa ser construído, segundo os ideólogos, os filósofos, os pensadores, a partir de uma revolução, por exemplo. Então, nós vamos ver a Revolução Comunista, que vai fundar uma nova sociedade, porque o mundo antigo é um mundo dos opressores. Então, é aquela dicotomia do opressor e do oprimido. Quer dizer, essas narrativas, esses discursos que nós vamos encontrar dentro das ideologias. Então, a tábula rasa modernista vem muito nesse sentido. Refundar as bases da arquitetura, refundar as bases da arte, uma nova arte que vai recomeçar. Então, é claro, todos aqueles fundamentos do Renascimento, da linguagem clássica greco-romana, tudo isso para os modernistas vai ser abandonado, para que esses modernos artistas e arquitetos explorem essa nova potencialidade dos materiais, junto de um desejo de uma sociedade transformada. Transformada como? Principalmente por rupturas drásticas, como vamos encontrar esses ismos ideológicos, o comunismo, o fascismo, o nazismo. Tudo isso é fruto dessa época. E cada ismo reivindica a vanguarda. Como assim? Cada um vai se sentir mais à frente do que o outro. Então, o meu movimento artístico é mais moderno, é mais vanguardista do que o outro que está ali acontecendo. Então, eles se alimentavam também, eles se comunicavam, mas também disputavam essa ideia. Quem que era o mais vanguarda? Quem era o mais vanguardista? Quem era o mais revolucionário? Havia isso também. Então, a arte poderia acompanhar todos esses processos? Então, o que vai ser também uma característica da arte da pintura moderna, da pintura modernista? Um grande sentido também de desconstrução de modelos, de parâmetros, até então, ainda em vigência, especialmente na arte acadêmica, no ecletismo ou no neoclassicismo tardio, por aí vai. Então, esse primeiro movimento que nós vamos prestar atenção aqui é o fovismo. Então, está ali o que é falvismo, né? Fovismo, do fove, da expressão francesa. Fouve, que significa selvagem, fera, relacionado com isso. Por quê? Esses pintores, eles vêm de uma escola que vai agregar conhecimentos e práticas do impressionismo, do neoimpressionismo, o pontilhismo, do pós-impressionismo, como Van Gogh, como Munch, por exemplo, e vão cada vez mais deixar a característica da pintura como pintura mais evidente. As cores começam a ficar cada vez mais presentes, chapadas, vindas diretamente do tubo de tinta, sem muitas misturas, sem muitas nuances. Então, a pincelada também muito marcada, como podemos ver aqui nessa pintura do André Derran, lá no Centro Pompidou, lá em Paris, um museu que também abriga arte moderna e arte contemporânea. Então, o fovismo, dentro dessas vanguardas modernas, ele é o primeiro do século XX, praticamente, considerado o primeiro, dentre muitos historiadores, por volta de 1904. Então, ele não tem um manifesto, um texto inaugural, como nós vamos ver no futurismo italiano. Então, quais são as características do fovismo? Paleta de cores vibrantes, emprego emancipado e subjetividade da cor criam uma atmosfera e uma superfície decorativa mais do que cenas descritivas. Então, qual é o interesse do pintor? A paisagem é uma desculpa para que o pintor construa a pintura, também um clima subjetivo, interpretativo, psicológico, através das banchas, através das cores que formam a pintura em si. Não há um compromisso direto com a realidade. Ele não é um pintor impressionista que está olhando para a paisagem e descrevendo rapidamente a sua sensação ótica. O pôr do sol, o nascer do sol, todas essas nuances de cor. Aqui já tem um legado muito maior do pós-impressionismo. Van Gogh, Munch, em que eles distorcem, em que eles exageram as cores para causar mais emoção. Então, o fovismo acaba sendo uma continuação do pós-impressionismo, de certa forma. Porém, já é considerada a primeira vanguarda do século XX. Tanto que muitos deles se iniciam com o próprio André Derrã, ele está ali na sua formação impressionista. Um outro nome muito conhecido, o maior nome, o grande líder do fovismo, é o Henri Matisse. Essa pintura Luxo, Calma e Volúpia, de 1904, é uma pintura que nos mostra toda a referência ao neo-impressionismo, ao pontilismo. Aquele movimento que vai radicalizar o impressionismo. Vai trazer aquelas questões cientificistas, da mistura ótica, para dentro da pintura. Então, o Matisse, ele começa a pintar, até mais velho, e dentro ainda de uma linha bem simbolista, com tons mais pastéis, muitas vezes, ele ainda não tinha essas cores nessa explosão cromática. E, a partir do momento em que o Matisse entra em contato com os impressionistas, e depois com os neo-impressionistas, como Siná, prós, teóricos do divisionismo, a sua pintura vai mudando em contato com esses pintores, e vai desenvolver uma linha pictórica, que também vai, muitas vezes, agradar decorativamente. O Matisse não tinha um preconceito contra a arte ser decorativa, não é algo que o Arnouveau já vinha trabalhando. Porque é muito comum nós vermos nas vanguardas essa crítica ao decorativismo, quer dizer, a decoração como algo burguês, algo que precisa ser evitado, porque o verdadeiro artista é aquele que está ali comungando o socialismo, é o trabalho artístico, é para as massas trabalhadoras, tal, tal, tal. Então, esses elementos decorativos seriam algo burguês, de certa forma. Então, o Matisse não fica preso a essas teorias do impressionismo, do não impressionismo, de como colocar cor, teorias cromáticas, que vimos lá de Chevret, por exemplo. Então, ele vai criar um movimento em torno de si, vai ter alguns pintores, principalmente Matisse e André Derrã. Então, a ideia de uma pintura mais chapada, com cores que vão construindo a pintura, como se fossem tijolinhos ali montando todo o espaço pictório. O uso de cores complementares, o contraste simultâneo, tudo isso também continua sendo explorado, especialmente os contrastes entre cores complementares. O Van Gogh é um mestre, assim como o Gauguin. Aqui vemos um detalhe de luxo, calvo e volúpia. Então, como as pinceladas são feitas e marcadas, construindo a pintura. Essa ideia da construção, vamos lembrar também do Cezanne. Cezanne vai influenciar os cubistas, que veremos daqui a pouco. Um dos quadros mais famosos é a Madame Matisse, ou a mulher com essa sombra verde, com o nariz verde. Então, tem uma tonalidade mais esverdeada ali no seu nariz. E foi uma pintura muito controversa, muito criticada. O foviso, o próprio termo fove, é um termo pejorativo, assim como os cubistas também vão receber esse nome de forma pejorativa. Então, os selvagens, pintores selvagens que não sabem desenhar, eles pintam, jogam as cores como bárbaros selvagens. Então, o Matisse, quando ele caminha para um lado de uma liberdade cromática, onde a cor assume o principal elemento, a cor que vai gerar a forma. Então, dentro da tradição acadêmica, nós vemos que o que dá origem às formas é o desenho. Então, vamos imaginar a linha de contorno de um desenho, ou então um jogo de textura, de luz e sombra. Mas o desenho vai ser sempre o regulador disso dentro da arte clássica. Para essas vanguardas, principalmente ali após o pós-impressionismo, a cor é que constrói a obra de arte, principalmente aqui no plano bidimensional. Uma lembrança também ali da gravura japonesa. E essa falta de compromisso com a realidade. O Munch, nós vimos, como que o Munch distorce, para causar um sentido de desespero, de angústia. Então, ele distorce a pintura para causar uma emoção, para causar uma expressão. O Goya, lá atrás no romantismo, já estava fazendo isso, com crônus devorando os filhos, nas pinturas negras e por aí vai. Então, o Matisse, ele enfatiza esse lado, que a cor é que constrói a cor, é que traz a emoção. Então, o artista moderno é aquele que controla a cor, aquele que constrói através da cor. São campos de cores que formam a imagem. Lembra muito o Maurice Denis, que vimos lá no pós-impressionismo. Então, o fobismo, ele afirma a autonomia da cor. O que seria o elemento mais importante da pintura? É a cor. Essa pintura é interessante, Harmonia em Vermelho, de 1908. O contraste, vemos até aqui uma referência, a Van Gogh, temos aqui essa referência a Van Gogh, essa cadeira, muito citada nisso, mas essa parede vermelha em contraste com o verde lá do fundo. Então, até certo ponto, nós não conseguimos entender exatamente. Aquilo é uma janela com vista para a paisagem ou é um quadro que está na parede vermelha? Então, essa confusão acontece naturalmente. Nós não temos ali uma precisão. Será que é uma janela com vista, uma casa lá ao fundo, ou será que é um quadro que está na parede? Essa distinção se dá principalmente pela cor. O vermelho no círculo cromático é oposto ao verde. Então, quando essas cores entram em contraste, se aproximam, nós temos a ideia da distância, a distância que se forma. nós entendemos, então, que o vermelho está em primeiro plano, a própria mesa emenda com a parede, criando justamente a ideia dessa bidimensionalidade pretendida por eles. E o verde é que faz a separação. O contraste entre o vermelho e o verde é que faz a separação de planos. e o que também vai aqui, claro, nos confundir, se é quadro ou se realmente lê uma paisagem. Mas, é a ideia dada, é uma ideia da planitude, da planificação da pintura. Nós temos a cor sendo afirmada como o elemento principal. Temos também aqui a dança, uma obra famosa de Matisse, existem outras versões desse quadro, da dança, mas também nos dá todo um sentido daquela busca por uma essência primitiva, anti-acadêmica. O Matisse, assim como os cubistas, vão ter uma admiração muito forte pelas máscaras africanas. Vamos ver aqui daqui a pouco algumas dessas máscaras, aqui na parte do cubismo. e o que também, o que comanda aqui esse movimento desses dançarinos também é um ritmo cromático, que é acentuado pelas complementares. O laranja, vermelho, que se contrasta com o verde e com o azul. Então, quer dizer, uma cor quente com cores mais frias, fazendo alterações de planos. Então, o Matisse, o Fovismo, cada movimento desse, por si só, merece uma aula completa, claro. Vamos observar essa pintura do Matisse. Cesta de maçãs sobre a mesa. Essa pintura aqui da esquerda, maior. Para nós, é completamente estranha. Por quê? É uma pintura que foi eliminada a perspectiva. Nós estamos vendo o tampo da mesa, as maçãs, como se estivéssemos olhando uma planta baixa, de cima para baixo, e vendo o tampo da mesa completo, de uma forma circular. Porém, nós estamos vendo uma outra perspectiva do pé da mesa. Então, não há... Quer dizer, se fosse um objeto real, esse tampo não estaria na horizontal. Essas maçãs iam cair. Mas a ideia do Matisse é o quê? Afirmar a pintura como um espaço bidimensional. Então, seria lícito, é lícito para os fovistas, puxando as lições de Cezanne, também vai influenciar o cubismo, distorcer para mostrar diversos planos e mostrar não só... não mostrar a realidade direta, mas a realidade da pintura. Então, é uma forma de se afirmar a bidimensionalidade, a pintura como um objeto autônomo, independente da realidade. A fotografia está lá sendo trabalhada. Vamos ver aqui, por exemplo, esse retrato de Van Gogh. Como que o Van Gogh, além de usar uma gestualidade técnica na pincelada, ele é uma pintura que tem praticamente uma ausência de uma tridimensionalidade, ainda uma leve tridimensionalidade entre o personagem e a cadeira, mas muito pouco. Mas essa bidimensionalidade é praticamente anulada com aquele contraste do vermelho com o fundo verde ali bem decorado. E a própria personagem, que tem um cabelo ruivo, que se contrasta com o fundo verde. Então, quer dizer, o vermelho com o verde domina a composição. Então, o que nos dá mais a profundidade nessa pintura do Van Gogh é como que as cores separam os planos e não o desenho de uma perspectiva em ponto de fuga. Então, a cor é que domina isso. E também aqui em Cezanne, nós vamos ver aqui no Cubismo, vimos também anteriormente, que o Cezanne ele também tem uma noção de representação pictórica que ele vai buscando pontos de vistas diferentes e colocando na mesma cena. Então, essas figuras vão ganhando um ar distorcido e real. Mas por que Cezanne está buscando um caminho de discussão da pintura autônoma? Alguns comentários sobre Matisse, que eu até coloco no meu livro da cor, da cor aqui, os fundamentos artísticos, na estética, na filosofia da arte. Matisse evitou sistematizar suas ideias numa doutrina ordenada, o que lhe parece estranho à arte. O lado expressivo das cores impõe-se a mim de maneira puramente instintiva. Ele não buscava uma teoria, uma doutrina, como os neo-impressionistas faziam, do divisionismo, do pontilismo. Algo que se justificasse na ciência, na ótica, no olho, na retina. Ele queria algo completamente intuitivo e que não tinha uma explicação teórica. Era uma coisa ouve, selvagem. Algo que não cabia uma teoria que não fosse algo instintivo, natural, algo que saísse naturalmente. A escolha de suas cores não se apoia em nenhuma teoria científica. Ele já se afasta daquele início, das influências iniciais. Se baseia na observação, na sensibilidade e no sentimento. A pintora de Matisse também pode caminhar para um lado, mas decorativo pode também. Ele se abre a isso. É típica em Matisse a diferenciação dos planos pictóricos através das cores complementares, gerando profundidade ou anulação da profundidade com cores análogas. O Matisse não trabalha só com os contrastes violentos, mas também com cores muito próximas, cores que estão uma ao lado da outra, por exemplo, o azul e o verde. Outro pintor que começa com os fovistas, o George Braque. Vemos aqui essa pintura também completamente fovista, já com uma liberdade cromática que constrói. nós vemos que é interessante vermos como que os espaços entre as árvores que mostram o céu, que está mais ao fundo, eles recebem pictoricamente a mesma força e vibração das massas de folhas. Então, quer dizer, a forma como o céu é tratado, ele é tratado com pinceladas. Então, é o mesmo tratamento, não há muito essa ideia de se detalhar o primeiro plano e o último plano. nós vemos que são massas de cores que compõem a pintura em si. Então, para a matice, a cor é um elemento de construção, é o tijolinho que forma a pintura e não o valor secundário. Então, qual seria o valor primário do desenho? A cor não depende do desenho, a cor forma a imagem. Agora, a cor é a prioridade, ela é a protagonista. mas nas grandes épocas, o artista se atém ao essencial da forma, às grandes massas e às suas relações. Tem livros, uma entrevista com a matice, enfim, ele diz isso nesses textos. A cor deve se casar com a forma como faz o desenho. É possível nós encontrarmos essas referências na arquitetura moderna e contemporânea, a cor que vai construir espaços, existem arquitetos que se dedicam à cor, à percepção do espaço cromático, assim como outros artistas contemporâneos. Então, o matice vai abrindo também caminhos para outros desenvolvimentos. Matice comenta que a cor nunca é uma questão de quantidade, mas de escolha. Tem que ter cuidado. Não é simplesmente colocar cores fortes e vibrantes aleatoriamente, não. É necessário um raciocínio, uma experimentação e ver se aquilo está ali funcionando. Por quê? Se usarmos a cor de uma forma desmensurada, como ele diz aqui, uma avalanche de cores perde a força. A cor só atinge sua plena expressão quando é organizada, quando corresponde à intensidade emotiva do artista. Então, não adianta ficar colocando cores sem uma percepção apurada, que ele diz aqui como uma organização. porque senão vai ter uma, como ele comenta, ele vai fazer uma crítica a pintores da sua época como os balés russos, pinturas de Bakhts, um artista fenomenal, mas que o Matisse criticava porque ele considerava que esses pintores exageravam nas cores, quer dizer, momentos em que a cor não precisava ser exagerada, a cor estava ali muito estourada. Então, isso traz também uma lembrança para a nossa vida. sempre refletirmos sobre o uso da cor nos nossos projetos, na nossa arte, na nossa pintura, na arquitetura, no design. Até que ponto eu posso avançar, ser ousado com as cores ou trabalhar com cores mais neutras. Então, uma cor exagerada fora do seu contexto, fora do seu lugar, pode acabar com todo um trabalho, com todo um projeto. Trabalhar com cor é uma coisa difícil. parece que é fácil, mas não é. A cor talvez seja um dos elementos mais difíceis de serem pensados e harmonizados numa obra de arte, na arquitetura. E seguimos para o expressionismo. Aquele expressionismo que eu havia comentado do Munch, no final do pós-impressionismo. Quais são as origens do expressionismo? Aqui, no caso, falando do expressionismo alemão. está no simbolismo, em Van Gogh, em Gauguin, nos Nabis, em Munch, no contexto dos pós-impressionistas, e também nos fovistas. Então, os fovistas não são pós-impressionistas, eles já estão dentro de uma vanguarda, mas seguem essa tendência da pintura. Eles vão fazer experimentos com a cor pura, exagerada e simbólica. São figuras distorcidas, figuras caricatas, muitas vezes, deformadas. O expressionismo vai buscar toda uma inclinação que nós vimos ali com o Munch, com alguns decadentistas, o simbolismo, a ideia da melancolia, da depressão, temas sombrios, que vão se relacionar muito com a morte, com a guerra, a primeira guerra que está ali chegando na Europa, impérios que estão caindo, o Império Austro-Húngaro está nos seus últimos dias. Então, o expressionismo é uma denominação aplicada também ao teatro, às artes visuais e à literatura do início do século XX. Também temos a arquitetura expressionista. Eu tenho uma aula que chama Expressionismo e Futurismo na Arquitetura e no Design, que eu mostro melhor esse sentido expressionista na arquitetura. O expressionismo se refere a um período da arte alemã produzida por volta de 1909 a 1923, atravessando a Primeira Guerra, tendo como principais manifestações as obras dos grupos, dois grupos principais, a ponte formada em 1905 e o outro grupo que chama O Cavaleiro Azul formada em 1912. As origens da pintura abstrata se ligam a esse movimento expressionista. dentro do expressionismo tem tantas pinturas figurativas, como vemos aqui, do Kirchner, quanto as primeiras abstrações de Kandinsky. Existem uma origem da pintura abstrata com a Alma of Clint, todas ligadas a ideias também místicas e gnósticas. Esse é um outro assunto que se liga a Kandinsky, a Paul Klee, a Juan Zitten, enfim, teremos isso em outro momento. Essa pintura de Schmidt-Hotluf, Mulher com uma Bolsa, 1915. Essa pintura no primeiro momento nos parece grossa, ela é uma pintura grossa, rude, pintada aparentemente por alguém sem experiência, distorcida. Mas a ideia dos expressionistas era essa, mostrar um mundo sem uma perspectiva positiva muitas vezes. o expressionismo vai através desse sentimento herdado pelo Muck de algo estranho no mar. Sempre tem essa ideia de que tem algo negativo sempre presente e essa negatividade ela é expressa pelas distorções. É um mundo visto de forma distorcida também. sim. Então o expressionismo busca aquilo que os fovistas queriam. Os fovistas já têm temas não tão dramáticos no sentido de uma psicologia mais depressiva, claro, mas eles também buscam aquilo que os fovistas queriam, os meios expressivos através da cor, linha e forma. então a deformar para expressar. A bidimensionalidade também aqui ela é muito trabalhada, aquela ideia da perspectiva, o cubismo também está acontecendo ali, então eles vão se alimentando disso também. Tem interesses por elementos da tradição alemã, como schelogravura, o passado gótico, que tem a ver ali com Albert Dirre, entre outros gravuristas alemães. e outros coloristas, alguns pintores vão ser considerados grandes coloristas como esse que vemos aqui, o para Dempsey, segundo uma das bibliografias, um dos livros de referência que eu utilizei, alguns verbetes um pouco mais enciclopédicos. O Leon Spiliart, um autorretrato de 1908, vemos muito bem esse clima sombrio, não é uma pintura que transmite algo agradável, é alguma aura negativa no ambiente, essa própria sombra, esse jogo de luz e sombra, essa figura humana que também é pelo jogo de luz e sombra, nos lembra até um pouco uma caveira, por que não, que traz aquela ideia do Munch também, um universo alucinatório criado em suas imagens que antecipa o surrealismo. Então, as pinturas do Spiliart são extremamente melancólicas, tenebrosas, decadentistas, ele se comunica também com Arnouveau, esse aspecto da decadência, da fêmea fatal, de uma desesperança, também nós conseguimos ver, por exemplo, essa figura esguia, uma figura mórbida, ela tem uma clara relação com aquilo que vinha acontecendo no pós-impressionismo. É certamente um momento tenso dentro das artes plásticas que dificilmente será superado no seu clima de depressão que o expressionismo nos traz. O Cavaleiro Azul, o outro grupo, vimos ali que o Kirchner, ele participa do grupo Aponte, e o Cavaleiro Azul, o outro grupo, tem os seus maiores expoentes, o Vassily Kandinsky, Franz Marc, o Auguste Marc e o Paul Klee. Crença na eficácia simbólica e psicológica das formas abstratas, como a cor e linhas livres. Eles não têm um caráter depressivo, como vimos no grupo Aponte. A pintura do Cavaleiro Azul, é mais leve, ela busca relações cromáticas também mais estudadas, mais trabalhadas, ela vai caminhando para a abstração, pela autonomia completa das formas, vamos dizer isso aqui daqui a pouco, e sofre uma influência fundamental, um eixo de vários, principalmente desse grupo, como o Kandinsky e o Paul Klee, que foram professores da Bauhaus, a teosofia e a gnose. Então, quer dizer, são doutrinas, seitas, herméticas, da gnose, da questão de reencarnação, todo um estilo de vida que se baseia ali na teosofia, Madame Blavatsky, entre outros. também ao período da antroposofia do Rudolf Steiner, o Rudolf Steiner que vai ser um arquiteto, vai ser um artista, ele vai desenvolver uma pedagogia teosófica, pedagogia Waldorf, existem escolas aqui no Brasil Waldorf, tudo isso vai se ligar a esses grupos. Há um momento que essa teosofia vai se expandindo, o Mondrian no movimento holandês, do estilo holandês, cujo eixo está na gnose. Então, eram artistas que se apegavam a essas ideias metafísicas, sinestésicas, de escutar um som e enxergar uma cor, o Kandinsky fala muito sobre isso. E que é também algo que era muito apreciado em algumas correntes intelectuais, de artistas concentrados ali. Interessante ver que essas mesmas correntes místicas, ignósticas, estavam convivendo com marxistas, que eram completamente ateístas, contra religiões, contra esses fundamentos metafísicos. ideologias, é um momento que tem todas essas ideologias, doutrinas acontecendo nessas vanguardas artísticas. E todas elas, claro, batendo contra aquilo, todas elas, claro, batendo contra aquela moral burguesa, aquela moral tradicional, os costumes, enfim, unidas também nesses objetivos, mas encontramos aí também essas contradições. Então, esses artistas dessas vanguardas modernas, especialmente aqui o Kandinsky, vamos ver aqui o início da pintura abstrata, pintura com mancha vermelha, 1914. Aqui já é um predomínio completo das formas que se organizam no espaço pictórico sem nenhuma conexão aparente com a realidade, não é uma árvore, não é uma casa, não é uma pessoa, são gestos, sons, que podem ser interpretados como cor, cores que se movimentam pelo espaço. Então, Kandinsky está desenvolvendo todos aqui fundamentos que ele deixa nos seus livros e vai expressar conexões que para ele estão perdidas, o homem perdeu suas conexões com a natureza, estão refletindo esses interesses da Gnose e a cor vai ser um elemento fundamental da obra de Matisse, de Kandinsky, perdão. Então, ele deixa diversos escritos, aulas da Bauhaus, como eram as aulas do Kandinsky na escola Bauhaus para arquitetos, para designers e artistas. Tem um livro, tem as aulas dele dia a dia em que ele explica como a cor deve ser percebida nessa ótica aqui desse início do século XX. Não é uma ótica certa, correta, que é a verdade, não se trata disso, mas é importante conhecer até mesmo para ter fundamento crítico. ua que é ou a a a Obrigado.